E a Joice Cremonese vai trazer agora um caso absurdo que foi registrado na região, que foi em Votuporanga, tá pessoal? Um homem matou o irmão em Votuporanga, depois de uma discussão. Dá pra imaginar que absurdo uma história como essa? Joice Cremonese, conta pra gente aí o que você conseguiu apurar desse assunto. Olha, Casa Grande II, informações do pai desses dois rapazes, né? Tudo começou com uma discussão por motivos familiares, que ele não entrou em detalhes, né? Os dois irmãos começaram a discutir, um deles saiu e voltou momentos depois com uma arma e acabou aí disparando contra esse irmão, o Eduardo José Tagliari Malta, de 32 anos. O tiro atingiu a axila do rapaz, ele até tentou fugir aí do irmão por alguns metros, mas acabou caindo no chão. O pai socorreu o filho, né? Levou o rapaz até a Santa Casa de Votuporanga, ainda com vida, mas infelizmente ele não resistiu. O outro irmão, o autor aí do disparo, ele fugiu, não foi localizado até o momento, né? Então agora a polícia vai investigar esse crime e esse rapaz deve responder aí por homicídio, né? Porque a gente fica imaginando, né, Casa Grande, a situação desse pai, né? Um filho morto e o outro, né, foragido, acusado aí de cometer um crime, de ter matado o próprio irmão, né? Uma situação realmente triste. A gente fica realmente pensando, né, em que mundo nós estamos, não é mesmo? Exatamente isso. Você tirou as palavras da minha boca, viu, Joyce? E ia falar isso, em que mundo nós estamos, porque eu fico pensando, quando você tem uma história como essa, reforça ainda mais, que cada vez mais as pessoas estão mais frias, não pensam no próximo, você tem coragem de matar o irmão, imagina o que não tem coragem de fazer com uma outra pessoa. E nada justifica tirar a vida de outra, viu, pessoal? Não adianta. Por mais que as pessoas, às vezes, tentem querer achar uma desculpa, tentem querer achar aí uma justificativa, não existe justificativa. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Obrigado pelas informações. Joyce Cremonese ao vivo.